Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como eu mudei mais rápido os meus resultados como afiliado aqui no digital. Compartilhar isso com vocês pra ver se te ajuda nisso. Se tu já me segue aqui há mais tempo, tu sabe né, como é que foi a minha jornada mais rápida aqui pra conseguir ter resultados no digital. Comecei batendo cabeça ali com dificuldade e depois consegui mudar essa jornada, transformar essa jornada e melhorei bastante os resultados em um curto período de tempo. E aí foi quando eu comecei a compartilhar aqui muitas das coisas que eu fazia como afiliado, principalmente através de estratégias sem aparecer, ou seja, com tráfego pago. E às vezes até eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar aqui com um hábito simples, né, em uma rotina diária ali, eu consegui transformar os resultados em um período de tempo bem menor do que a média. Mas se eu pudesse resumir aqui em quanto tempo eu transformei meus resultados assim, de sair lá de um desempregado em 2020, pra começar a fazer mais de 10 mil ou mais aqui no digital com tráfego pago, com anúncios mesmo, como afiliado, foram 6 meses. E eu decidi aqui nesse vídeo trazer pra ti os pontos-chave, os 3 pontos-chave que mais me ajudaram nessa jornada e podem também te ajudar a abrir um pouco a tua cabeça e também tirar um pouco daquela pressão que a gente sente no começo aqui na nossa jornada. E a primeira coisa que tu precisa entender é que tudo que te ensinaram sobre marketing digital provavelmente aqui na internet tá errado. Eu não quero polemizar nem nada do tipo, só quero abrir a tua cabeça e esclarecer uma coisa. Marketing digital não é uma outra coisa que não seja propaganda ou conscientização de marca e estratégias de vendas. Marketing digital é apenas uma forma de fazer marketing, que já é uma ciência com mais de 100 anos por aí de estudo, dentro da internet, dentro do digital. Então quando tu vê alguém falando que é o rei do marketing digital, a rainha do marketing digital, falando de milhões de faturamento, mas mostrando uma casa, mostrando um carro, mostrando aquela vida de muito luxo e pouca realmente conteúdo, essa pessoa não tá te ensinando marketing digital. O que ela tá fazendo é marketing de ostentação, que é apenas uma estratégia de marketing. Eu não tô criticando isso, o meu objetivo não é esse de novo, nem entrar em polêmicas aqui. O meu objetivo é só trazer clareza. Por quê? Porque isso cria em vocês, principalmente naquelas pessoas que estão começando agora ou estão com dificuldade de ter resultado, talvez seja o teu caso nesse momento, muita ansiedade. E eu quero te mostrar como essa ansiedade por ter resultado se atrapalha na prática. Eu tô aqui na tela do computador, tá? Recentemente eu fiz um documentário onde eu comecei a testar alguns produtos pra alguns alunos meus de uma mentoria que eu tive lá, que eu até encerrei ela agora. E nessa mentoria, não tem problema em mostrar o primeiro produto. O primeiro produto que eu testei foi esse aqui, um produto gringo, onde a pessoa pode se afiliar como afiliado no mercado americano, nessa plataforma que é a By Goods, né? Me afiliei esse produto e eu fiz em vendas, somando aqui durante esse teste, 412 dólares. O que, se a gente for entrar aqui e fazer um cálculo, dá um pouquinho mais do que 2 mil reais. Só pegar aqui, tá? A gente tá falando de 2.300 reais. E aí tu olha pra esses números e se encanta, né? Só que eu gastei 3.500 reais pra fazer essas vendas. Eu já queria começar esse vídeo falando disso. Às vezes a gente olha pra números aqui no digital e a gente se impressiona, sem entender a realidade por trás desses números. É o famoso, falei de faturamento, mas não falei de custos, tá? Eu mesmo, quando falo aqui dos meus resultados, muitas vezes tento trazer margem de lucro. Nem sempre eu lembro de falar exatamente desse tema. Mas o que eu tô querendo te falar aqui é sobre ansiedade. Por quê? Primeiro teste que eu fiz nesse documentário, eu entrei com muita sede ao pote. Eu saí testando esse produto, primeiro dia, primeira hora, primeiras duas horas, já saiu uma venda de 200 e poucos reais. E dois dias depois, saiu mais uma segunda venda de quase 200 dólares, que dá mais de mil reais. Só com isso, eu já larguei bem no teste. Só que depois a campanha desandou. Eu fiz alguns movimentos errados, eu mostrei pros alunos lá, dentro da mentoria, o que eu fiz de movimentos errados. Eu não vou falar muito do segundo produto, mas no segundo produto eu fiz algo muito parecido. Eu saí investindo muito rápido com valores altos, com custos altos nesse produto como afiliado. E aqui, o que eu percebi nesses dois testes iniciais? Nesses dois testes, eu estava com muita ansiedade de mostrar alguma coisa pros alunos. No meu caso, hoje como mentor também, mas também tenho as minhas campanhas como afiliado em testes. E o que eu percebi fazendo isso? Eu estava com ansiedade. E é o que acomete muito vocês. Por quê? A gente chega aqui no digital, a gente vê muita gente no YouTube falando de carrão, de mansão, a vida milionária de um jovem que ganhou dinheiro com isso, com aquilo ou com aquilo outro. E eu não estou criticando nenhuma estratégia ou vídeo de ninguém. O objetivo, como eu disse, não é esse. Meu objetivo é só te alertar, porque às vezes, embora o número sim seja um lucro alto, seja alguns milhões, às vezes é uma estratégia que ele conseguiu acertar naquele momento, naquele dia, naquele ano ou daquele jeito. E eu não estou dizendo que elas não funcionam. Eu só estou dizendo que, talvez, pra ti ter o resultado tão rápido, não vai ser tentando fazer tudo rápido. Não vai ser com a ansiedade de fazer acontecer. Mas sim com a calma, com a habituação de todo dia fazer um pouco daquela estratégia. Porque nesse mesmo teste de produtos, o terceiro produto que eu não vou mencionar aqui, mas os alunos já sabem qual é, eu consegui fazer ali com um investimento de praticamente R$2.500, R$5.000. Ou seja, eu tive um ROI ali, um lucro de 100% neste terceiro produto. No quarto, que é esse aqui, que eu vou até mostrar pra vocês também, esse produto aqui, é um produto digital lá da ClickBank, eu praticamente só empatei. Aqui tem as vendas dele, uma das vendas dele, porque ele formava um valor de venda, e eu tive resultados abaixo do valor de venda informado. De R$26, eu só empatava com esse produto, é um produto digital. Outro produto também que me deu mais lucro foi o quinto produto. E qual a diferença desses dois primeiros produtos, pra este produto, pra este produto e pra esse? Aqui eu já estava com mais calma, eu já comecei a fazer testes com mais maturidade. Foi exatamente assim que eu comecei a ter resultados rápidos lá no meu começo como afiliado. Eu comecei tentando com muita velocidade investir em campanha, eu estava desempregado, eu estava naquele certo desespero de fazer a coisa acontecer, que alguns de vocês também têm. E eu comecei a colocar dinheiro achando que era só colocar dinheiro, e não era. Era entender muitas vezes a campanha, deixar aquilo rodando, deixar a primeira impressão aparecer, a segunda, o primeiro clique ou o terceiro. Não ficar mexendo toda hora naquilo, porque isso te causa uma angústia que tu não precisa pra começar. Mas infelizmente a gente tem, porque faz parte, e muito disso a gente cria por quê? Porque tem aquela falsa visão de que eu preciso ter resultados milionários em pouco tempo. Então isso acaba transformando e transtornando vocês de uma forma ruim. Então, primeira chave, ponto chave aqui na minha virada de resultados rápidos, aprender a controlar a ansiedade. O segundo ponto chave que virou o meu jogo foi começar a entender o meu ambiente. E talvez isso possa estar acontecendo contigo nesse exato momento. Sabe aquela hora que tu resolve começar aqui no digital e tu resolve falar pra alguém isso? Teu marido, tua esposa, teu pai, teu tio? Então, normalmente essas pessoas, elas não têm experiência nesse negócio. Elas não podem te dar conselhos sobre isso. Mas o que elas fazem por natureza? Elas não sabem se tu tá realmente aplicando uma estratégia, num método, ou se tu tá apostando no Tigrinho, ou na Blaze, ou em alguma outra dessas joguinhas de apostas que a gente sabe qual é a procedência duvidosa. Não, ela não sabe. Justamente por isso, essa pessoa vai te aconselhar a fazer o quê? Toma cuidado, não faz. Recentemente mesmo, eu tava com os amigos, né? Eu fui jantar com os amigos, e a esposa do meu amigo, ela comprou meu treinamento. E ela começou a aplicar a estratégia, ela fez uma venda, achei engraçada essa história, às cinco da manhã, uma venda de cinco reais. É um valor muito baixo, tá? Gente, muito baixo. E ela foi comemorar com ele. E ele tava brincando, ele, pô, acordei, todo empolgado, achando que ela tinha feito uma venda grandiosa, ela fez uma venda de cinco reais. Não pagou nem o prejuízo que ela teve. E quando ele falou aquilo, eu comecei a perceber que ela tinha parado de aplicar o que eu tava ensinando. E eu comecei a conversar com eles, eu percebi que ele tinha uma visão, amigo meu, amigo, uma pessoa que me conhece pessoalmente, viu a minha transformação aqui no digital, ele tinha uma visão de que tudo que ela investia de dinheiro em uma campanha seria um prejuízo se aquilo não retornasse na mesma hora em dinheiro. Isso acontece com muitos de vocês. Começa aqui no digital, tu bota uma estratégia pra rodar e se aquilo não te dá o resultado na mesma hora, parece que tudo não funciona e que tudo não presta. Só que eu tive muitas campanhas no meu começo como afiliado que elas não me deram resultado. Elas não me deram resultado em dinheiro, mas elas me trouxeram dados e principalmente experiência, o principal, experiência. Com essa experiência, eu aprendi a tomar melhores decisões, hoje eu erro muito menos e acerto muito mais, como foi o caso aqui do próprio documentário. Eu comecei errando no documentário com uma certa ansiedade de mostrar, só que logo eu percebi o meu erro, então eu fui corrigindo. Justamente por quê? Porque eu já tive essa experiência que vem o quê? Com o fato de que eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, quando vocês acabam ouvindo conselhos de pessoas que nunca fizeram nada naquilo que vocês querem fazer e vocês dão atenção pra elas, você está realmente ouvindo ou tentando ouvir conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Isso é um grande erro. Toma cuidado. O teu ambiente, as pessoas que tu segue, as pessoas que tu se aconselha, as pessoas que muitas vezes tu dá moral sobre o que falam, são as pessoas que mais vão te decepcionar no curto prazo. E muitas vezes, elas não estão querendo realmente te prejudicar. Elas só não sabem aonde tu quer chegar. Então, toma cuidado. E o terceiro ponto-chave que mudou radicalmente os meus resultados em pouco tempo, eu acho que esse foi o principal mesmo, foi aprender a substituir pensamentos. Como assim? Normalmente, quando alguma coisa de ruim acontece, a gente foca muito no problema, né? A gente, pô, eu tive uma suspensão de uma conta, nossa, então quer dizer que agora o Google não vai deixar mais eu rodar anúncios. Eu tive uma afiliação cancelada, então quer dizer que agora eu não vou conseguir mais rodar produtos daquele tipo. Eu tive um problema em tal estratégia, então quer dizer que aquilo não vai mais funcionar. E é justamente quando tu entende que ao invés de tu olhar pra aquele problema só pensando no problema, mas sim numa solução pra ele, é isso que vai começar a te dar resultados com mais velocidade. Por quê? Aí tu se torna uma pessoa que deixa de ser a pessoa que reclama pra ser a pessoa que soluciona problemas. E quando tu soluciona problemas com mais hábito e tu cria isso no teu dia a dia, tu percebe que as coisas engrenam com muito mais velocidade. Aquela conta que antes caiu, tu aprende a criar uma nova conta de outra forma. Aquele produto que tu perdeu a afiliação, tu descobre que outros tantos produtos tu consegue fazer testes e fazer muito mais vendas. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu tinha um outro produto no começo que eu conseguia ter uma afiliação e de repente eu perdi aquela afiliação. Eu tive uma outra conta que rodava muito bem e eu perdi ela. E foi justamente aprendendo a passar por esses processos que é o que a gente chama muitas vezes de aprender a passar pelo obstáculo e não ficar preso a ele que torna a nossa jornada mais rápida e com mais resultados. Só que pra isso é importante tu desenvolver a substituição de pensamentos. Não adianta ficar focando naquilo que está ruim. Tenta pensar como eu posso resolver isso? Existe alguma solução pra isso? Pra tudo existe uma solução. Mas pra isso tu precisa aprender a substituir esses pensamentos. E é o que eu falo às vezes pra vocês aqui sobre auto-sabotagem, sobre entender que ficar pensando de forma negativa não vai te trazer resultados. Não conheço ninguém, gente. Ninguém, nenhuma pessoa que teve sucesso em qualquer coisa na vida pensando negativo, desacreditando, sem acreditar que realmente iria conseguir. e muitas vezes mesmo não tendo a plena convicção disso foi o meu caso eu não achei que eu ia ter resultados como eu tive ou onde eu estou chegando hoje simplesmente porque eu vi isso num belo dia. Não, eu não acreditava. A diferença é que eu insisti um pouco mais eu tinha aquela inquietude que eu falo pra vocês que eu brinco aqui seja um inquieto seja uma pessoa que busca e atrasa um pouco mais. Se tu chegou até aqui tu realmente é uma pessoa que está buscando abraçar essa inquietude de fazer as coisas acontecer deixa aquele inquieto aqui embaixo aquele likezinho se esse vídeo abriu a tua mente pra alguma coisa espero que ele tenha te ajudado eu te vejo num próximo vídeo se tu quiser me seguir aqui eu falo de marketing digital falo de finanças de crescimento pra quem quer evoluir um pouco mais cada dia te vejo num próximo vídeo até mais tchau tchau